A CIDADE NO BRASIL Você descama aqui galera Descama aqui um pouquinho Descamou Aí vem aqui com a mesma aqui Bota um zol Vem Transcede ela aqui Saiu Enfia aqui pra dentro galera Xuxou Devolve Aí Fica perfeito aqui O peixe vem aqui Engole e fica travado Você descama aqui galera Descama aqui um pouquinho Descamou Aí vem aqui com a mesma O peixe vem aqui O peixe vem aqui O peixe vem aqui A galera como fica aí A bruta Se tiver errado se Gaste o aumento subcutâneo Escotei na parte de trás do anzol Pra ficar de estopa Pra não sair É isso aí Vamos lá Olha a linha O peixe vem aqui